Para encerrar a noite, tem Enrolado Até a Raiz, da Camila Christian. Eu não preciso contextualizar muito, porque a Camila mandou um depoimento para a gente ver antes de assistir ao filme. Então, apague a luz e bom filme! Enrolado na Raiz é um documentário que foi gravado em 2015 e finalizado em 2017. Ele mostra a perspectiva de mulheres negras de diferentes origens de como o racismo afeta nossas vidas. A gente sabe que o Brasil é um país estruturalmente racista e que esse racismo opera com mais ou menos intensidade de acordo com as características físicas do indivíduo. Ou seja, quanto mais preta for a pele e quanto mais crespo for o cabelo dessa pessoa, mais preconceito ela vai sofrer. O cabelo é a característica física que a gente pode modificar para se aproximar da estética branca. Apesar de hoje em dia a indústria de cosméticos já ter se apropriado do discurso de que o cabelo crespo e o cabelo cacheado é bonito, no filme eu trago o cabelo como um elemento de resistência e um fio condutor que une a narrativa de todas as mulheres e aborda a discriminação racial em diversos contextos, como no contexto escolar, no contexto do mercado de trabalho e até das relações afetivas. Então, assiste aí! E aí E aí E aí E aí